É um evento bastante aprendizado para nós alunos. A experiência está sendo incrível, colocar tudo o que a gente aprende em sala de aula em prática no Hackathon. Estou achando o evento uma oportunidade extremamente importante para a gente aprender, obter conhecimentos e poder colocar na prática em oportunidades futuras. A experiência é gratificante porque a gente consegue trazer para cá a teoria que a gente aprende na faculdade, a gente consegue desenvolver de maneira mais eficaz. Realmente é colocando na prática e assim buscando o resultado, o objetivo da equipe que é solucionar o problema. Acontecemos hoje. A experiência é gratificante. Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal